Então, minhas amigas, eu hoje vou fazer um pão. Eu já fiz esse pão várias vezes, nunca botei no canal, ele é uma delícia, uma delícia, vocês vão amar. Ele não dá muito trabalho, ele não precisa sovar, ele é um pão bem rápido, tá? Ele só gasta o tempo que tem pra fermentar. É mais fácil, muito fácil, então eu vou mostrar pra você. Eu vou botar aqui, nessa bacia, três xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Três xícaras e meia. Aqui eu vou botar, eu tenho aqueles pacotinhos de fermento biológico, eu vou botar só cinco gramas, ele vem dez gramas, a gente coloca cinco. Mexer aqui essa farinha com esse fermento. Bem, eu aí vou vir aqui e vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Vou colocar também uma colherzinha de chá, uma colherzinha de chá de sal. E vou mexer. Só misturar bem, vamos misturar bem. Agora aqui eu faço assim um buraquinho aqui no meio, puxo a farinha pros lados. Vou botar aqui um ovo, vou colocar nessa mistura aqui, um ovo, só um ovo, um ovo grande. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de óleo. Vou colocar também uma xícara de 240 ml, que foi a mesma que eu medi a farinha de trigo, de água. E vamos mexer. E agora é só mexer. Gente, esse pão, fica uma coisa assim, deliciosa. Quando eu faço ele, eu faço pra gente tomar um café da tarde, eu e minha filha e meu marido. Ontem meu marido, eu fiz ontem e ontem, meu marido nem comeu, por quê? Nós comemos tanto pão, aí ficou doisinhos, só dois pedaços. Aí ele falou assim, ah, deixa pra vocês comer amanhã de manhã. Aí não comeu, mas ele adora. Mas como ele não come nada fora da hora, mas é isso. Então a gente, quando faz pão, gente massa, é uma coisa muito boa de se fazer. E a gente faz sempre uns pensamentoszinhos bons, sabe? Que tudo vai melhorar, que nós vamos ter mais saúde, que o nosso país vai ficar bem melhor, se Deus quiser. Todo mundo vai ficar bem. E tem que pensar coisas boas, sabe? Em prosperidade, em saúde, em muito amor. Gente, o amor é que move a terra. O amor é a única coisa que move a terra. Aí a gente vai fazendo, vou botar assim pra vocês verem bem. A gente vai misturando, ó. Tá tudo agarrado na mão. A gente vai misturar até ela parar de agarrar na mão. E aí vai um tempinho, tá bom? A gente vai misturando. Agora vocês botam aqui um pouquinho de farinha de trigo no fundo, tá? Pra não agarrar. Vocês arrumam ela bonitinha. E botam aqui no fundo. Vamos deixar ela crescer. Aí por uma hora. 45 minutos a uma hora, tá? Vamos polvilhar aqui em cima. Um pouquinho de farinha de trigo. Vamos deixar ela crescendo aí. Ela vai ficar aí de 45 a uma hora crescendo. Vai depender muito da temperatura que vocês estão. Aqui no rio tá muito quente. Então eu vou botar agora aqui um plástico filme. Vamos deixar ela aí. Vamos esquecê-la aí. Enquanto é isso, nós vamos botar manteiga ou margarina, como vocês tiverem, pra untar a forma. Vou deixar já ela untadinha. Eu uso manteiga, mas pode ser margarina. Tô usando manteiga porque já tava fora do freezer, da geladeira. Então fica mais fácil. Agora aqui a gente bota um pouquinho de farinha de trigo. Minha farinha de trigo tá acabando. Vou aproveitar até pra lavar o vidro. Bota um pouquinho de farinha de trigo. E espalhe. Eu adoro fazer comida, gente. Eu adoro. Então vamos aqui, meninas. Vamos ver nossa massa. Já cresceu bastante. Olha como é que ela cresceu. Então eu vou botar aqui um pouco de farinha de trigo na mesa. Só um pouco. Minha mesinha tá limpinha. Agora nós vamos tirar essa massa daqui. E vamos botar ela na mesa. Aqui na mesa a nossa massa. Agora nós vamos abrir ela. Eu botei um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Vamos abrir ela assim, como se fosse... Vou botar mais pra trás pra vocês verem. Uma pizza redondinha. Vou botar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima. Minha farinha de trigo aqui já acabou. Tem que abrir outro sal. Aí nós vamos cortar como se estivesse cortando uma pizza. Cortou. 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 Mais uma vez. Então nós estamos fazendo aqui oito pedaços, como se estivesse cortando uma pizza. A gente vai pegar um pedacinho desse. Pegou um pedacinho desse, né? A gente vai fazer o seguinte. Vai dobrar ele oito vezes. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sempre empurrando aqui pro meio, ó. Oito. Esse é o pão das oito dobras. Aí você fecha aqui o finalzinho dele. Fecha. Fechou. Fechou. Enrolou. Tá bonitinho. Bota o finalzinho dele pra baixo. Bota ali na forma. Vamos pegar o outro. A outra parte. Vamos virar. Uma vez. Sempre empurrando aqui pro meio, ó. Duas vezes. Duas vezes. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí vocês fecham aqui o finalzinho. Fechou o finalzinho. A partezinha de trás fechou. Vocês dão uma enrolada nela. A partezinha que fechou vai ficar pra baixo. Aí vocês botam. Botou uma de um lado, bota do outro. Vai ficar certinho a coisa. Uma desse lado e outra desse. Aí vocês vão medindo assim. Essa última tá brigando comigo. Mas já foi, tá? Oito. Agora, que elas estão aqui, o que que a gente vai fazer? Cobrir de novo por mais quarenta minutos pra acabar de crescer. Depois que elas crescerem mais, elas vão crescer bastante. O que que a gente faz? A gente vai pegar e vai passar uma gema de ovo nelas. Vai levar pra um forno a cento e oitenta graus. Até que elas fiquem bem douradinhas, tá bom? Então, a gente acende o forno um pouco antes, que é pra poder ir aquecendo o forno. Mas ela vai ficar aqui uns quarenta minutos, porque ela ainda vai crescer. Então, meninas, aqui tá o nosso pãozinho. Vocês podem deixar ficar mais moreninho. Eu gosto dele mais branquinho. Agora, aqui em cima, nós vamos passar um pouquinho de manteiga. Por que que eu tô passando um pouquinho de manteiga? Porque, pra essa casquinha dele aqui, não ficar muito dura. Aí a gente passa essa manteiguinha. E vamos ver como está essa delícia. Se quiser mais moreninho, deixa mais uns minutinhos no forno, tá bom? Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês esse pão aqui. Olha isso. Olha essa delícia aqui. Tá bem quente, tá? Queimando meu dedo. Eu quero mostrar massa pra vocês. Olha isso. Tá quente pra caramba, olha. Olha que massa. Uma delícia, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Vai lá, dá um like. Se inscreve, quem não for inscrito. Vem pra casa da Dinha. Vem me dar uma força. Bye. Tchau. Tchau.